Pra você que precisa fazer revisão no seu carro, eu apresento a Grand Lash. A Grand Lash tá com uma promoção especial para o Corsa, 8 válvulas e para o Cadete. Mas pra todos os outros carros tem um preço excelente. Bom, se você precisa fazer a sua revisão de 20 mil, 30 mil, 45 mil ou 60 mil quilômetros, pode vir que, olha só, eu vou passar o preço pra você. Eles verificam 20 itens. Ainda trocam óleo de motor, filtro de óleo, velas de ignição, pastilhas de freio dianteiro, aditivo de gasolina, radiador e limpador de para-brisa. Olha, tudo isso num Corsa, 8 válvulas, você paga 6 parcelinhas de 55 reais. E se for no Cadete, 6 parcelinhas de 61 reais. E você ainda ganha alinhamento, balanceamento, regulagem eletrônica dos faróis, regulagem de emissão de gases. Olha só que precinho bom aí, tá na hora de você revisar o seu carro. Você sabe, pra você andar com um carro bom, né? Ter toda a segurança, tudo bonitinho, você precisa fazer a revisão. Então aproveite a promoção aqui da Grand Lash. Agora eu queria mostrar pra você que a revisão domiciliar, você não tem muito tempo, não, e você tá precisando fazer a revisão de um ano ou 15 mil quilômetros, eles vão até você, até a sua empresa, até a sua casa e vão fazer a revisão. Serviço Leve Traz também, você pode agendar até para o dia do seu rodízio. O Guincho Plataforma vai buscar o seu carro e vão levar também. Tem o box de serviço rápido, com mais de 30 itens, você só paga as peças utilizadas. A mão de obra é grátis. E no box de serviço rápido, aos sábados, você gastou mais que 40 reais, a lavagem é grátis. É só a promoção que tem aqui na Grand Lash. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 9h às 13h, Avenida Alcântara Machado, 3.700, em frente à Estação Belém do Metrô. O telefone é 3311-2000, é Grand Lash. 3.500, em frente à Estação Belém do Metrô.